Definindo, são quatro? É, são quatro. Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns, se por alguns Eu observar Que só observar A risquilanzol A risquilanzol A risquilanzol A risquilanzol Ainda assim Estarei Eu prontar Pra comemorar Mas se eu me tomar Menos faminto E curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Somos corais Mais Curido Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões 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 As palavras serviram o final Sem final, sem final Sem modal, sem final Final, sem final Bateu a pena, bateu a pena Crescador de ilusões Bateu a pena, bateu a pena Crescador de ilusões Crescador de ilusões Se eu voltar a cantar Na superfície de qualquer banho As palavras serviram o final Sem final, sem final Sem final, sem final Final, sem final Bateu a pena Crescador de ilusões Crescador de ilusões Bateu a pena, bateu a pena Crescador de ilusões Pesca a dor, cantos bons, valeu a pena Pesca a dor, valeu a pena Pesca a dor 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 Se inscreva no canal.